Você é aquele cara que quer comprar skins, mas acha o diamante muito caro? Eu tenho uma solução pra você. A nossa parceira aqui do canal, a Kodashop, vende diamantes mais baratos e com várias formas de pagamento. Sendo 100% seguro. E eles estão com descontão lá, mano. Tá esperando o quê? Link na descrição. O meu servidor avançado aí, porque o meu servidor avançado tava com um bug lá, que não tava chegando a atualização. Então tava chegando a atualização pra mim, mas todo mundo já tinha postado o vídeo e tal. E agora eu consegui arrumar esse daqui. Então espero que dê certo aí pra trazer as novidades sempre em primeira mão a vocês, tranquilo? Consegui, eu peguei a conta aqui até o nível 7 aqui. É uma conta nova, vocês podem ver que tá tudo liso. Praticamente aí quando a pessoa baixa o jogo está assim. Servidor avançado é um servidor onde os youtubers normalmente aí, o pessoal aí da tradução tem acesso antecipado. Pra mostrar pra vocês o que está rolando dentro desse servidor de teste, né? Servidor avançado é um servidor de teste. Vou mostrar o novo herói que chegou. Ele é da classe assassino. Ele se chama Amon, né? Tem, parece o nome ali de Digimon, né? Parece um Amon, Digimon. Daqui a aparência dele. Tá da hora, tá da hora, tá rapaziada? Ó, apresentação dele aqui, gostei. A arte dele aparentemente já está finalizada, né? Porque tá bem da hora já. Normalmente quando chega no servidor avançado o boneco chega todo esquisito. Mas aqui parece que o modelo 3D já está finalizado. Não tem nenhuma skin nesse momento. E vou mostrar pra vocês aí as habilidades no campo de batalha. Não esqueça do like aí que é pra ajudar o vídeo. Tamo junto. Não esqueça também de comentar o que vocês acham desse herói, beleza? Então vamos aí ao campo de batalha. Então bora rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí as habilidades aí do Amon. Acho que é Amon que pronuncia, né? Vou mostrar pra vocês aí é o seguinte, cara. Ele é uma mistura de vários heróis. Ele é uma mistura de Cyclops, Natália e vamos dizer ali que uma mistura ali também de Brod. Vou mostrar pra vocês como está funcionando, tá? Vamos lá. A passiva dele você pode observar que embaixo do HP tem 3 espadas. Vou colocar 3 espadas, 3 faquinhas ali. Ele acumula 3 vezes essa passiva. Essa passiva resumindo pra você o que é se acumulou de 3 espadas. É pra você simplesmente ali aprimorar o seu ataque básico. Então quando ele pega a passiva, ele aprimora o seu ataque básico causando dano mágico no inimigo. Você pode ver que o ataque básico dele aqui é um dano físico. Porém que quando você acumula... Porém quando você pega a passiva. Vou dar um exemplo aqui. Vou jogar uma passiva aqui com a habilidade 2. Você vai sugar e vai pegar a passiva aqui. E aí ele vai bater dano mágico, tá vendo? Primeiro, a passiva permite que ele bata dano mágico, que ele aprimora o ataque básico dele por 3 segundos. E aí vai decair. Vai ficar 3, 2, 1 e caiu e aí vira ataque físico, tá? Você simplesmente pode jogar aqui... Vou colocar aqui, ó. Você pode ter 3 stack, certo? E você vai bater 3 segundos e aí depois cai o ataque básico dele. Então independente ali do stack que você tiver, vai ser 3 segundos que você vai ter pra bater no inimigo pra causar o dano mágico. Tranquilo? Então essa daí é a parte da passiva. Outra parte da passiva é que quando ele usa uma habilidade ele acaba pegando ali a passiva. Ele ganha move speed e invisibilidade. Foi a parte que eu acabei falando aí da Natália. Então a Natália ali... A Natália ela fica invisível, né? Ele também fica invisível. A Natália... Ah, quando a Natália tá perto do inimigo ela vai dar um ataque básico. Ela meio que chega rapidão no inimigo dando um ataque ali. Ele é a mesma coisa. Então vou usar a habilidade aqui. Ó, eu ganhei a invisibilidade, velocidade de movimento e o meu próximo ataque. Aqui eu não me fiz rápido. E o meu próximo ataque ele encosta no inimigo causando dano. Ó, vou fazer de novo pra vocês verem. Ó, peguei aqui e aí eu vou e meio que pulo no inimigo. Você pode ver aqui que aqui é o meu rage, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é o meu rage. Aí você pega aqui, o rage aumenta e ele já pula no inimigo ali causando dano. Então essa daí é a passiva. Ele acumula até três espadas. Quando ele pegar a passiva ele ganha velocidade de movimento, ganha invisibilidade e aprimora o seu ataque por três segundos. E também dá uma investida. Essa é a passiva dele. A passiva então você vai jogar baseado na passiva. De boa? A primeira habilidade causa dano no inimigo. Quando causa dano no inimigo, o inimigo ali vai dropar, né? Vai dropar não. Vai cair uma espadinha no chão. Essa espada você tem que pegar. Por quê? Você pegando você aprimora o seu ataque, que faz parte da passiva. Você vai usar a habilidade, vai cair a espadinha, você pega essa espadinha pra ganhar mob speed e causar ali o dano no inimigo. Tranquilo? Você pode ver também que a primeira habilidade, ela joga umas espadas em volta dele. Ela solta umas espadas, ó. Fica ali cinco espadas. Quando você chega perto do inimigo, vai bater no inimigo. Essas espadas foi o que eu falei do Cyclops. É bem parecido ali com a habilidade dois do Cyclops. Se tiver dois inimigos, vou colocar dois bots aqui. Se você jogar a primeira habilidade, vai bater no inimigo mais próximo, tá? Então praticamente é igualzinho ali a habilidade do Cyclops, tá? Essa primeira habilidade aí, essas espadas vão pular no inimigo mais próximo, causando dano mágico no inimigo. Se você pegar a habilidade, você vai causar dano. Não causa dano em área, tá? O ataque básico dele não causa dano em área, é dano individual. Essa é a primeira habilidade. A segunda habilidade... Vou colocar mais um bot. Agora, a segunda habilidade. A segunda habilidade, simplesmente ele vai jogar as lâminas deles ali, né? Vai jogar a espada e essa espada vai voltar. Vai bater, causar dano no inimigo e vai voltar. Quando voltar, ele vai ficar invisível. Praticamente um segundo ali, ele vai jogar a habilidade. Jogou a habilidade, voltou pra ele. Ele já fica ali invisível, ganha velocidade de movimento e aí o ataque dele é aprimorado, tá? E também acumula um stack ali na passiva, que no máximo são três. Então, ele vai jogar aqui, a daga aqui, pegou e aí pode já iniciar no inimigo tranquilamente. A habilidade número dois... A habilidade número dois... Se você errar... Vou dar um exemplo aqui. Ah, eu errei o inimigo e tal. Você pode errar o inimigo, porém a espada vai voltar pra você e você vai ficar invisível, vai ganhar móvel speed. Uma coisa que não vai acontecer quando você errar a habilidade, você não vai acumular a passiva. Então, você tem que acertar o inimigo pra acumular a passiva. Tá vendo? Olha lá, eu acertei o inimigo, a espada voltou, eu peguei o aumento de velocidade e ativei a minha passiva. Se você errar o inimigo, você não ganha a passiva. Ó, eu joguei lá, certo? Voltou, eu só ganho velocidade de movimento e invisibilidade, mas eu não ganho a passiva. A ultimate, é uma ultimate ali bem parecida com a do Brod, tá? Bem parecida com a do Brod. Só que a do Brod, acho que tem que acertar o inimigo, né? A do Amon não precisa acertar. Você simplesmente pode ultar, ó, ultei e ali eu causei dano no inimigo. A ultimate praticamente é isso. Agora, se você tiver stack, né? Se você tiver stack aqui da passiva, se você ultar vai causar mais dano. Vou mostrar pra vocês ali com calma. Vamos primeiro ultar com stack, 2 stack e 3 stack pra vocês verem o dano que ele causa, tá? Lembrando que com 3 stack ele causa muito mais dano. Build não tem nada aqui, então vamos ultar aqui pra ver o dano. 360 é o dano ali que ele causa ali sem nenhum stack. Com 1 stack, vamos ver agora com 1 stack. Foi 360, né? Com 1 stack ele causou 480, então já aumentou. Agora vamos testar aí com 2 stack, tá? Vamos acumular com 2 stack. Foi 480, né? E agora, 600 com 2 stack. E agora a gente vai testar aí com 3 stack pra vocês verem o dano que ele causa. Vamos lá aqui. 2 stack. É 680, né? O último, se não me engano. E aí você vai e ulta e causou 720, tá? Então ele vai causar mais dano quanto mais stack. Se você tiver mais dano, ele vai causar. Ah, pô, e se tiver mais gente? Vou colocar aqui mais um bonde aqui. Deixa eu colocar 3 cara aqui. E se tiver 3 gente, tá? Beleza. Se eu ultar, rachou o dano. Tá vendo? Rachou o dano igual ainda, né? Se eu acertar 3 cara com a habilidade de 1 aqui, só funciona em 1, né? Só funciona em 1, beleza. Deixa eu acumular aqui. Mais speed. Ó, 3 attack. E aí se eu ulta, causou só dano em 2. Então se tiver certinho ali, você vai rachar todo mundo ou vai acertar o mais próximo. Estilo habilidade do Cyclops. Então essa ultimamente é bem parecida com a do Brod, tá? Bem parecida com a do Brod. Quanto mais attack você tiver, mais dano você vai causar. Explodindo geral, tá? Explodindo geral. Builds, cara, não sei ainda o que eu vou buildar nele. É um mago de explosão. É um assassino de explosão, vamos dizer assim. Porém, é um assassino que tem que chegar muito... Ele não tem um dano tão alto que nem, tipo, um gusão da vida. Mas tenho que testar ainda. Vou jogar uma classicona aqui com os bots pra ver o que eu posso estar fazendo. O que eu posso estar buildando aí com ele. Pra ver se ele vai estar funcionando certinho. Achei interessante, né? Ah, só pra lembrar também a vocês que eu tô jogando sem cooldown, tá? O tempo da habilidade dele é um pouquinho mais demorada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Então, ó, esse daqui é o tempo da habilidade, tá vendo, ó? Ah, e outra coisa que eu esqueci... Ah, acabei esquecendo de falar. A habilidade número 1... É, a habilidade número 1 é... Tem muita coisa. A habilidade número 1, ela reseta 0,5 segundos, tá? Do tempo das habilidades. Então, quando você tá aprimorado... Vou dar um exemplo aqui. Você jogou a habilidade número 1, pegou aqui... Se você bater num inimigo, a habilidade número 1, ela volta mais rápido. Eu tinha esquecido de falar nessa parte aqui que tá aqui embaixo, tá bom? Então, a habilidade número 1, ela reduz o tempo de recarga. Então, é muito bom. Você vai jogar a 1, certo? E já vai aprimorar o ataque. E vai reduzir aí o tempo de recarga em 0,1. Você vai bater no inimigo. Cada ataque aprimorado vai resetar a habilidade número 1. Então, tem que ficar ligeiro. Pra que você usa a 1 aqui e tal. Calma aí. Resetar aqui certinho pra fazer o combo bom. Então, você vai jogar a 2. Vou dar um exemplo. Ah, jogou a 2 aqui. Usou a 1 aqui. Errado aqui. Mas aí, você pode bater e aprimorar. E aí, você recarrega mais rápido, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se a 2 volta, né? Vem mais rápido ali com aprimorado. Deixa eu ver aqui. Então, a 2, aparentemente, é normal. Só um que reseta, tá, rapaziada? Só um que reseta ali. E reduz mais rapidamente ali a habilidade, tá? Então, aprimorou ali. Você na 1 vai resetar. Você vai usar a habilidade número 1. Bateu com o ataque aprimorado, que é com a passiva. Você vai reduzir aí o tempo de recarga da sua habilidade número 1. Demorou? Então, esse é o herói aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Poder deixar o like aí. Eu agradeço. Tamo juntão aí. Likezão, não esqueça, né? Se você, né, gostou do vídeo. Tamo junto. O vídeo todos os dias. Não esqueça de acompanhar lá no canal de live e também lá na NEMO TV. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço. Valeu e falou!